Eu continuo aqui no Rio de Janeiro, mas saio da capital, vou para Niterói, na região metropolitana, porque lá está rolando uma operação importante, mais de 50 policiais federais estão nas ruas da cidade. Os agentes fazem buscas e apreensões na prefeitura e também na casa do prefeito, Rodrigo Neves. Benhur corre aqui com a gente para contar o que está acontecendo, do que se trata essa investigação. Benhur, bom dia. Oi, Helene, bom dia. A operação transoceânica está cumprindo oito mandados de busca e apreensão aqui em Niterói e no Rio de Janeiro e três mandados em São Paulo. Eles foram expedidos pelo desembargador Marcelo Granado por suspeitas de atos de corrupção e fraude em licitações entre 2013 e 2020. A operação está investigando irregularidades na contratação de obras de engenharia da construção da via transoceânica que liga Charitas à Engenho do Mato. Então, esses dois bairros aqui são bairros da Zona Sul e da região oceânica. Então, essa via é uma via importante na cidade. Diminuiu aí o trânsito em 30 minutos, o deslocamento entre essas duas regiões da cidade. E as obras começaram em 2013 e terminaram em 2018. A estimativa inicial é de que elas custaram 70 milhões a mais de reais do que o previsto inicialmente. A Polícia Federal também está investigando contratos de publicidade da prefeitura. E um dos alvos da operação de hoje foi o cineasta René Sampaio, ele que dirigia o filme Faroeste Caboclo. Ele teria contratos de publicidade com a prefeitura de Niterói. Outros dois assessores do prefeito também são alvos da operação de hoje. O Rodrigo Neves está terminando o segundo mandato como prefeito de Niterói. Ele tem 85% de aprovação aqui, acabou elegendo o candidato dele, o Axel Grael. Ambos são do PDT. O prefeito mandou uma nota em resposta à ação, ao mandado de busca e apreensão que aconteceu hoje na casa dele. Segundo o prefeito, a operação é uma ação absurda e ele fala que nenhum objeto de valor foi tirado da casa dele, apenas o celular pessoal. O prefeito esclarece que a Transoceânica e o túnel Charitas Cafubá foram concluídos há anos. E que a prestação de contas foi detalhada e aprovada pelos órgãos de acompanhamento e financiamento como a Caixa Econômica Federal. Aline.